As mechas slices em V Multiplex são indicadas para pessoas que queiram aclarar seus cabelos, proporcionando uma iluminação dos fios sem danificá-los. A junção do Multiplex ao pó descolorante promove uma proteção e tratamento da fibra durante o processo de descoloração, pois foi desenvolvido com uma tecnologia de ativos exclusivos de alta performance, que agem de forma rápida e segura, atuando nos níveis mais profundos e mantendo a integridade da fibra capilar, tornando-as mais fortes. Dividir o cabelo em V por quadrantes. Preparar 50 gramas de pó descolorante Mutari Up Coloring, mais 100 ml de emulsão reveladora 30 volumes, mais 10 ml de Multiplex. Misturar bem. Costurar em mechas finas e aplicar sobre o papel alumínio, ou na touca, como desejar. Faça em toda a cabeça, observando sempre as primeiras mechas se já aclararam como desejado. Assim que chegar no tom desejado em toda a cabeça, enxaguar bem, observando sempre se a tonalidade está toda igual. Veja como a fibra ficou protegida e ainda tratada. Lavar os fios por duas vezes com o shampoo Mutari Up Coloring. Se necessário, matizar como desejar. Misturar 10 ml do Multiplex, mais 10 a 20 gramas da máscara Mutari Up Coloring e aplicar em mechas finas, enluvando bem. Pausar 10 minutos e enxaguar bem. Borrifar nos fios o selante CO-Fix. Escovar se desejar. E o resultado são cabelos descoloridos com segurança, iluminados e visivelmente tratados. Resultados visíveis já na primeira aplicação. E seu cliente pode continuar o tratamento em casa, levando o kit Everyday Mutari Up Coloring ou Everyday SOS Louros. Assista outros vídeos e conheça mais produtos no www.mutari.com.br. Mutari, com você pela beleza!